Você é assim Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca A nossa velha infância O Hugo, o Hugo Itachi Viestes aqui para saudar o vosso patrimônio É da vossa vida frontal E da toda a geração Até das coisas Posso passar? Eu, o Hugo, acerte a minha esposa A ti, a seguir Cometo ser fiel A amar e respeitar-me A alegria na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida Eu, Cássia, percebo-te por meus poucos A ti e o mundo E fomento-te Ser fiel Amar e respeitar-me Na alegria, na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida E claro, os femininos que me deu O sagrado de laço do patrimônio É nosso pai Vê a IPRA A a Amar e штururururmi Assim Você é... Sempre impressionante Vê Que É É Eu gosto de te ser I Se o겠어요 Você vai estar viando a occhnoiada Minha uma E também Afiabiliza-se Bom O melhor amigo é o meu amor Tudo de estar abaixo da aliança como um sinal do meu amor e da minha vitalidade Prometo-te ser real, cuidar de ti, amar com a sua vitalidade, procurar ser felicidade nas nossas vidas e continuar a ser o melhor amigo do nosso Não importa o que obstáculos nos enfrentemos, o meu amor é uma classe intacta, forte Nossa honra é a ideia de que se eternizará a vida dos nossos filhos E nem mais que o senhor nos acompanha Graças a Deus All right Everyone knows all about my direction And in my heart some way I wanna go there Still I don't go there Everybody says say something 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 I don't wanna get Caught up in the rhythm of it But I can't help myself No I can't help myself No, no Caught up in the middle of it No I can't help myself No I can't help myself No, no, no Caught up in the rhythm of it Baby I'm looking for something I can't help Baby I'm looking for something I can't help Baby I'm looking for something I can't help Quero agradecer à Guida ter criado uma filha tão linda Hugo, és muito bem-vindo à nossa família Gozem muito Uma boa festa Obrigado Obrigado É com todo o prazer que temos a Tasca A casar aqui em nossa casa Porque a Tasca é como se fosse a nossa filha que nós não tivéssemos E o Hugo agora passa a ser o jeito que nós não tivéssemos Portanto, agradecemos a vossa presença Eu sei que eles amam a minha filha e o meu filho E eles são as filhas E eu realmente gostaria de ceder E eles gostaria de ceder A Tasca e o Hugo Depois destes 15 anos Resolveram celebrar o seu casamento O que eu quero desejar de facto E o amor eterno Muito obrigado Aplausos Agora a minha mulher está tão linda, não tenho palavras para esforçar, eu sempre Aplausos 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 Obrigado.